E agora eu estou aqui com o doutor Rodrigo Faria, professor também, e vamos falar um pouquinho sobre sedação. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui, dedicando esse tempo, para a gente fazer uma entrevista e conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, que está começando a ser um pouquinho falado agora, mas antes era quase com sigilo, a gente via em filmes americanos, né? Aqui no Brasil não tinha... Um estigma, né? Exatamente. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a sedação e os diferentes tipos de sedação. Não sei se é possível dar uma resumidinha para a gente. Sim, claro. Agradecer a oportunidade. Eu sou de Uberlândia, estou adorando esse evento aqui. Endo Infinity, Adriana Lustosa está de parabéns, professora fantástica com a organização, com a dinâmica, com essa oportunidade aqui com vocês. Obrigada. E esse tema de sedação intravenosa, ele veio como uma oportunidade de proporcionar a determinados pacientes um conforto melhor no tratamento. A sedação intravenosa permite qualquer área de trabalho, que vai lidar com um procedimento hospitalar, ou odontológico ou não. E a gente tem um universo daquele paciente sindrômico, paciente com muito medo. E esse medo, ele impossibilita a pessoa de encarar o tratamento convencional. E aí ele fica sendo um paciente sequelado. Cada vez mais ele perde mais dentes, mais fraturas dentárias, e o medo vai afastando ele do tratamento. Tem paciente que só de agendar a consulta, ele já não dorme na naíze anterior, ele já tem hipertensão, aquela fobia caracterizada. E às vezes eu detecto que o paciente tem esse perfil, ele não me informou na anamnese. Sabe aquele paciente que vai desmarcando? Você fala, tem alguma coisa errada com isso? E aí ele fala, vamos entrar em contato, vamos ver o que está acontecendo. E às vezes naquela situação você propõe a sedação. Existe a sedação via oral, que é mais comum com o mesodias epílico. Mas tem as intercorrências, risco de criar dependência. Você passa a responsabilidade para o paciente, comprou o medicamento. O receitório tem que ser especial. E a gente já sabe que a população está muito ansiosa. Ansiedade é a doença, principalmente após a pandemia da Covid. Tanto ocorreram muitas fraturas dentárias, quanto essa crise de ansiedade das pessoas. Essa ansiedade, você acha que essas fraturas dentárias associadas ao bruxismo? Apertamento dentário, tensão emocional, bruxismo noturno. E aí essa opção da sedação pode ser também a inalatória, que já tem uma grande aplicabilidade, que o principal é o óculos nitroso. Só que para nós ele é chamado de gás do riso. Então imagina, na hora que você está fazendo um procedimento, aquela inalatória pelo nariz, e o paciente começa a rir, ele fica meio eufórico, você tem que mudar a dose e tal. Então, entrei no universo da sedação intravenosa. O que é a dificuldade, a necessidade? Uma equipe médica. Então você tem que estar com um suporte de vida ali do lado. Precisa ter um anestesiologista. O médico anestesiologista tem que estar do seu lado. Às vezes uma enfermeira para fazer a punção da veia adequada. E é todo aquele monitoramento, monitorização, que fala que é o correto. Aquele equipamento que te mostra como que está funcionando a hipertensão, oxímetro para acompanhar o oxigênio, uma bala de oxigênio para você manter o paciente oxigenado se precisar. Mas não precisa de ser uma anestesia geral. É diferente da anestesia geral. Porque na anestesia geral, você traz o medicamento com maior dose e o paciente tem que estar entubado. E aí tem que ter todo aquele critério hospitalar, internação, acompanhamento, que aí cria... A sedação não precisa. A sedação intravenosa não precisa. Você tem o paciente ali a seu dispor. Durante aquele prazo de atendimento, ele tem que fazer um jejum de oito horas, direitinho. Ele depois, durante a meia-vida do medicamento, vamos supor, a consulta, a gente agenda ela para as 14 horas. Ele chega uma e meia, faz... O médico anestesista fez o procedimento, eu entro às 14 horas. Vamos supor que eu fico com ele uma hora e meia, duas, para aproveitar o máximo, né? Às vezes a gente conclui o tratamento endodôntico e já tem o meu colega protesista do lado, já reabilita. Então, legal. E aí depois encerra, vamos supor que encerrou às 16 horas. A meia-vida ali, em meia hora, ele está normal. É interessante estar com acompanhantes, né? Até para... Principalmente se for dirigir... E até emocional, né? A pessoa se sente amparada. Mas a gente tem muitos depoimentos legais. Teve uma paciente minha que eu fiz três sessões. Chegou na terceira sessão, ela já estava... Chegava mais motivada. Porque ela é consciente. Você tem que... Você pode fazer perguntas para o paciente durante o atendimento. Você avisa, ó, vamos radiografar agora. Está doendo, quer que a anestesia mais? Ele sinaliza. Não há um diálogo, né? Mas ele está ali consciente daquele plano. Só que ele tem uma amnésia. Ele não vai lembrar depois. Ele não lembra de detalhes. Ele não lembra se teve agulha, se doeu, Se precisou de mais anestesia. Sabe aquela amnésia? Se conforto. Tanto é que essa paciente na terceira sessão, Ela virou e falou assim, Eu acho que eu estou com uma impressão boa. Eu estou vindo para cá mais feliz. Eu já não estou tendo aquela crise de ansiedade antes de ver. Você me fez sentir uma odontologia mais leve. Falei, que bom. Então reflete no bem-estar dela, no convívio. Nos futuros tratamentos. Porque a odontologia, ela é um tratamento invasivo, né? Assim, só da pessoa abrir a boca, colocar lá e tudo isso. E a gente tem um histórico também, um pouco no Brasil, De uma odontologia um pouco prática, né? Principalmente se for mais no interior. Tem muito isso. Então tem muitos pacientes que chegam, às vezes, com muitos traumas, né? Perfeito. E quando a gente está falando de endodontia, aí que o trauma começa, eu acho. E é essencial a anamnese, né? Aquela pergunta que você traz a história pré-gréssia, traz as vivências. E aí você descobre que a pessoa tem realmente um histórico de traumas, né? De experiências negativas, de medo de agulha, de medo de anestesia, de medo de fazer tratamento de canal. Na apresentação eu vou até mostrar um trabalho mostrando qual que é o momento que o paciente sente mais ansiedade, mais medo de odontismo. É para fazer o bendito tratamento de canal. O que você acha que isso deve? Primeiro, o tratamento de canal não tem uma reputação das melhores, né? E depois, por uma questão de... Tem um conhecimento popular que o tratamento de canal dói muito, é muito demorado. Você acha que isso vai gerando uma ansiedade pregressa no paciente antes dele sequer sentar no consultório? E às vezes a experiência nem é dele, né? Às vezes alguém contou para ele, Ai, fazer canal doeu, foi desagradável. E a limitação, às vezes, foi daquele procedimento, daquele paciente. Aquele caso específico. Ou com aquele dentista que ele foi. E não necessariamente vai acontecer com você. Então, cabe ao dentista, né? Aí já falando em planejamento, mostrar o que é feito, como é feito. E se vai ser necessário ou não de uma sedação intravenosa. Para o odontista, o que ele precisa para começar a fazer sedação no consultório? É um curso específico, algum tipo de equipamento? Você já falou sobre a sedação intravenosa, que precisa de um profissional médico, anestesista ali. Provavelmente... Primeiro, eu passei por essa situação, né? Eu sou endodontista há 25 anos. E aí, tem dois anos, um ano e meio, eu comecei a trabalhar numa clínica que é dentro de uma unidade médica, de um hospital na Uberlândia. E tem esse suporte, né? Aí já tem o equipamento. Então, tem que ter esse monitor cardíaco. Tem que ter essa estrutura de suporte de vida. E aí, a primeira necessidade que eu senti era quem ia ser meu anestesiologista. Então, primeira dica. Na sua cidade, onde você estiver, você precisa de ter um contato com um médico anestesiologista. Porque vai ser muito importante a consulta pré-anestésica. Esse paciente precisa passar pelo médico antes, para que o médico possa ver o perfil de sedação. Porque é uma sedação moderada, profunda. Qual medicamento ele vai poder usar? Então, primeira dica. Suporte de vida, os equipamentos de suporte de vida. E um médico parceiro, anestesiologista, que vai ter essa comunicação, esse acompanhamento. Isso aí é o básico. Estudar um pouquinho mais os medicamentos, né? Importante. Porque não é o nosso universo. Então, na hora que eu fui entrando nesse universo, o médico falou assim, olha, eu vou usar uma cetamina. O que é uma cetamina? Ah, um fentanil. O que é um fentanil? Então, você tem que buscar e estudar. Porque até para farmacologia, até para ter a sua segurança de conversar com o médico ali naquele momento. Muito legal outra coisa. Às vezes, o paciente tem um pico de hipertensão. Não só pela ansiedade. Alguns sedativos, eles causam essa... No mesmo momento, usando o mesmo catéter, a mesma seringuinha ali, o médico vai e já aplica um antipertensivo. Quer dizer, então é muito prático durante aquele momento para o médico poder associar outros medicamentos necessários ali. E você vê direitinho. O monitor está aqui, cardíaco, né? A pressão alta foi subindo, igual cena de filme. Sempre uma emoção. Eu estou aqui fazendo o canal. O médico está me dando suporte, que é a responsabilidade dele, né? Da assessoria toda completa. Eu olho o monitor, a pressão cardíaca subindo, igual filme. Então, o que você sente na hora? É a pressão pulada de linha, né? Eu que sou o dentista que estou prestando atendimento endodôntico ali na hora. Aí o médico me dá uma piscadinha, ele levanta, vem cá, faz o antipertensivo. Na hora, você vê direitinho, já voltando ao normal, batimento cardíaco, ok. Eu respiro e continuo o meu tratamento canal. Legal ter essa equipe de suporte também, né? Se não tivesse, não ia ser legal. E não tem como você fazer um curso. A responsabilidade é do médico nessa fisiologia. Isso é diferente do oxinitroso. O oxinitroso, você pode fazer o curso. Pode não, deve fazer o curso. Adquire o equipamento. Pode fazer sozinho no consultório. Pode fazer no seu consultório sozinho ali, circular, levar o seu equipamento em outros consultórios. Agora, para o endodontista, que já trabalha com isolamento absoluto. Já tem esse desafio, né? E aquela mascarazinha, eu já fiz também, e aquela mascarazinha. Fica meio limitante. Aí você ainda vai fazer radiografia, aí fica aquele tanto de equipamento. Não. A sedação intravenosa é só no braço ali do paciente e eu estou com o rosto dele normal. Às vezes eu até esqueço. Tem hora que eu, dependendo do momento da endodontia... De concentração ali. Nossa, tem mais... Fica assim. Tem mais pessoas ali no ambiente. Então, manter a biossegurança, aquele critério todo. Para, no final, dar tudo certinho. Ah, que legal. Muito obrigada pela sua presença, por ter disponibilizado um tempo para vir aqui falar com a gente e ensinar um pouquinho mais sobre esse assunto. E muito bacana essa diferença que você fez entre anestesia e a sedação, né? O paciente está consciente, mas tem uma amnésia ali após, né? Tem um nível de consciência, um pouquinho... A experiência fica menos... A lembrança dele fica... Menos negativa. Fica mais positiva. O medo do dentista vai diminuindo. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu queria agradecer, doutor. Prazer, viu? Até a próxima. Obrigado. E aí E aí E aí